Olá turminha, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos uma receita de frango, frango à brás. Uma receita muito boa, vão ver que vão gostar. E esta receita dá para aproveitamentos de frango, que nos sobraram de outra refeição. Espero que gostem. Os ingredientes que vamos precisar para esta receita são 400 gramas de frango 200 gramas de batata palha 100 ml de azeite 5 ovos 2 folhas de louro 2 dentes de alho 1 cebola 1 cenoura 1 salsa 1 alho francês a parte branca 1 sal 1 pimenta 1 azeite para a decoração do prato Vou então começar por cozer o frango com um pouco de sal Assim que a água começar a ferver Vamos contar mais ou menos uns 10 minutos para cozer o frango Para esta receita convém não deixar o frango muito cozido Mais à frente depois explico porquê Então o frango já cozeu 10 minutos 10-15 minutos Vamos então apagar o lume E tirar o frango para fora Para arrefecer Depois de frio vamos desfiar o frango Vamos deixar amornar Até que possamos desfiar o frango Ora bem, então já vos posso mostrar o ponto em que ficou o frango cozido Como podem ver o frango não está completamente cozido Está no ponto ideal para conseguirmos desfazer o frango Convém que o frango fique assim, mal cozido Porque como vai ainda refogar Se o deixarmos mais cozido Depois fica muito seco E assim não Assim vai ficar mesmo bom depois Depois de pronto Vamos então desfiar o frango Com a ajuda de uma faca Prontinho O frango já está todo desfiado Tirei as peles Mas se quiserem deixar ficar alguma pele Também podem deixar ficar Eu também deixei ficar alguma Mas pouca A maior é que eu tirei Está pronto para fazermos o refogado Já tenho aqui o tacho com o azeite Vamos Vou então pôr a cebola O louro e o alho A cebola podem picar Ou então podem deixar Às rodelas Ou em meias luas Isso fica ao critério de cada um Vou juntar também O alho francês Vou então agora deixar Refogar um pouco A cebola já está molinha Vou então adicionar A cenoura ralada Vou deixar Refogar apenas um minuto Então A cebola A cebola e a cenoura Também já encontram Molinhos Não é preciso deixar Refogar muito Vamos adicionar O frango O frango ainda tem que ir Cozinhar mais um pouco Vou juntar-lhe um pouco De pimenta Só a pimenta Sal ainda não Porque O frango foi cozido Com um pouco de sal E a batata também tem sal Então para não deixarmos O frango Abrás Salgado Só no final É que vamos provar E vamos ver Se precisa De mais sal E prontinho Ao fim de Mais ou menos Dois minutos Vamos Baixar o lume E vamos Juntar A batata palha 200 gramas De batata palha Vamos Envolver Vamos misturar O frango Com a batata palha E vamos Tapar o tacho Para amolcer Mais um pouquinho A batata Enquanto a batata Fica aqui no tacho A amolcer Um pouquinho Tapado Vamos bater Os ovos Com a salsa E a pimenta Vamos pôr A pimenta E já com a batata Molinha Vamos então Adicionar os ovos Vamos então Enlumbrando Agora Vamos envolver Os ovos Nesta fase Convém ser Enlumbrando Porque se for Enlumbrando Enlumbrando O ovo Agarra Ao fundo Do tacho E nós Não queremos Isso Queremos Que o ovo Ajude A amolcer Mais A batata Vamos então Cozinhar Este ovo Até Ao ponto Que nós Gostarmos Mais Eu gosto Que o ovo Fique Bem cozido Mas há pessoas Que não Há pessoas Que gostam Do ovo Gostam do Do frango Abrás Com o ovo Mais Molhadinho Mas eu não Eu gosto Do ovo Bem cozidinho Vou deixar Cozer Então Um pouquinho Sem estar Aqui A mexer Prontinho Temos Então O frango Abrás Prontinho Vou então Empratar Vamos então A decoração Do prato Pôr Um pouquinho Mais Mais De salsa E Algumas Azeitonas Acho que Está bonito E vai assim Para a mesa Portanto Frango Abrás Que chega Perfeitamente Para duas Pessoas E aqui Temos Frango Abrás Se cozer O frango De propósito Para fazer Esta receita Do frango Abrás Garanto-lhe Que esta receita Fica muito Melhor Esta receita Não fica Com o frango Seco E se gostou Da receita Deixe O seu Like Subscreva O canal Assim Não irá perder As próximas Receitas Até A próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau